Desde as 8 horas da manhã de hoje, 900 agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil estão abertas. Até as 2 horas da tarde, daqui a pouco, a Caixa deve atender as pessoas que não possuem conta em nenhum banco e que não conseguem obter o código de acesso no aplicativo do auxílio emergencial. A partir deste sábado, o benefício começa a ser pago também para as pessoas nascidas nos meses de setembro e outubro. Muita gente foi ao banco na manhã de hoje e fez aglomerações não recomendáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Ao lado do viaduto da UFMT, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, uma multidão se aglomerou em filas para receber o auxílio emergencial. A Fonça está tentando receber o benefício desde o dia 27, mas não consegue obter o código de acesso através do aplicativo. A gente não consegue acessar, entendeu? Quando chega fala que está inválido e não consegue, não consegue, é difícil. Tem dia eu fico a noite inteira tentando e não consigo. Muitos tempos que eu estou fazendo isso e não consigo. Para facilitar a vida da população, as agências da Caixa estão fornecendo o código de acesso para o beneficiário receber o auxílio emergencial. Para isso, na Caixa da Avenida Fernando Corrêa, cada pessoa tem que levar os documentos pessoais e uma fotocópia deles para evitar fraudes. Levi providenciou a papelada. Cheguei 5 horas da manhã aqui. Aí eu fui lá correndo e tirei a fotocópia e veio. Só com a fotocópia que pega o dinheiro também. Já outras pessoas reclamaram de ter de pagar 2 reais por cada folha de fotocópia e ter que cumprir mais esta exigência para receber o auxílio emergencial. Eu acho que devia ser mais fácil, só com o documento original, entrar nos dados e já liberar esse dinheiro. Não precisa ficar. Eu vim aqui desde as 6 horas que eu estou aqui. Não tomei café ainda. Ainda tem que tirar a cópia. Vim aqui, paguei ônibus para tirar xerco ainda. Então eu vou embora para casa. O dinheiro que eu vou passar ônibus, eu vou embora para casa. Não vou ficar aqui para tirar xerco. Nesta agência da Caixa Econômica no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, as pessoas precisavam preencher um formulário. Mas quem é beneficiário do auxílio emergencial não precisava fazer fotocópia do documento pessoal para sacar o benefício na agência. Bastava o cidadão preencher um formulário com dados pessoais, entrar na agência da Caixa do Boa Esperança, obter o código de acesso e sacar o dinheiro. Foi o que fez José. Depois de 3 horas conseguiu. Exato. Depois de lá dentro foi fácil. Na agência da Caixa da Morada do Ouro, funcionários do banco com pranchetas ajudavam as pessoas ainda na fila a preencher o formulário e a providenciar fotocópia dos documentos pessoais para obterem o código de acesso necessário ao saque do benefício. Os primeiros a serem atendidos chegaram aqui ainda na tarde de sexta-feira. É porque o sistema está congestionado, não estão conseguindo lançar o código para sacar o dinheiro eletronicamente. Aí eles falaram que a gente podia vir aqui para tentar tirar uma xeris que ele ia gerar esse código para a gente aqui na agência. Além da espera, quem estava na fila teve que passar momentaneamente em frente a um depósito de lixo. O mau cheiro era sentido mesmo por quem estava de máscara contra o coronavírus. Olha a situação daqui, ó. É certo? Não. No momento de epidemia. Então, tem que ver isso aí. Nem com a máscara dá para suportar esse cheiro? Não, a máscara é só uma barreira. Mas o odor você vai sentir, a mesma coisa. Não, mas o odor você vai estar aí. Obrigado.